E aí, pessoal? Beleza? Voltei. Vamos lá, bora. Vamos dar a descansada aqui primeiro na casa? Ela aqui. A casa de dormir pra gente recuperar toda a nossa vida. É aqui, ó. Olha que da hora, Shioni. Maldição de Shioni. Vamos descansar. Cozinhar antes de descansar? Sim. Fazer mais um mingauzinho. Selecione que vai cozinhar, preparar com outra pessoa. Como assim preparar com outra pessoa, véi? Beleza. Vamos voltar. Então a gente pegou a roupa, agora tem que continuar. Tem uma estrela ali, acho que tem que ir pra estrela, certo? Aqui, ó. Zeph, a gente tá com um problemão. Certo que o nosso ataque é o castelo? Que não dá pra ficar me distraindo com... É pior sim. Os olhos brilhantes começaram a massacrar a gente da casalha. Eu acho que estão atrás do núcleo mestre dela. Agora devem querer recuperar custo que custar. Deve ser mesmo. Estão dispostos a matar os escravos? Quem precisa de coletar energia astral e tal? Tem certeza? Absoluta. É a cidade mais próxima de onde a gente atacou antes. Eu fico com pena do nosso pessoal lá, mas não teve jeito. Ih, o cara ficou doidão, saiu correndo, mano. Como você pensa que vai? Boas gols. De que adianta, eu não preciso da sua permissão. Vamos lá. Eles estão matando o pessoal, a gente vai lá. Vixi, mano, a linha de trem aqui, velho. Deixa eu ver se não tem nenhum item por aqui. Ponto de viagem rápida adicionada. Deixa eu ver. Se eu quiser voltar, dá pra eu voltar aqui a qualquer hora, certo? Mano, peraí, pessoal. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vai ter algum item aqui? Não. Que parada que é essa, velho? É um elevador, mano? É um elevador. Deixa eu ver o que é esse elevador aqui. Tá fechado, eu acho. Examinar. Parece que o elevador tá desligado. Pronto que a gente tem que ir. Mano, vai ter que chegar até Mosgol. Vai ter que ir até lá. Vamos lá, passar correndo. Tem soldado assassinado. Guarnição que o normal. Tem muitos soldados. Se tem alguma coisa pra cá. Tem nada. É, vai ter inimigo que eu não vou ter como escapar. Tipo esse. O lobão. Caramba, os dois vão pra cima da menina, velho. Beleza, ninguém tomou golpe ainda. Nem eu, nem a menina. Um já foi. Dois também. Por enquanto, de boa. Dois lobos é de boa pra derrotar. Tinha um item aqui, ó. Beleza. Aqui eu já vi que não tem nada. Tá pelo cantinho aqui. Tem uns guardas bem ali, ó. Tem uns bagulho aqui pra pegar. Vou enfrentar primeiro os lobos. Acho que o lobo e o guarda vêm junto, não falei? Não tô afim de enfrentar a guarda não, mano. Eu só quero pegar o item que vai tá aqui dentro. Isso. Agora eu vou dar um olezinho nele. Cogumelo grelhado. Pra cá. Eles não entram aqui? É, pra sair não dá. Mano, o soldado é nível 10, velho. A menina vai ficar com dois ali pra enfrentar. Vai ser problema, hein. Tomei um golpe. Aqui é perigoso, hein, pessoal. Falecer, mano. Caramba, velho. O bicho é forte demais, mano. Derrotar o lobo. Não morre não, minha filha. Se segura aí. Aqui veio. O lobo já era. Só faltam os dois agora. Nossa, faleci, velho. Pera aí, deixa eu ver aqui, Ars. Tem aqui o golpe dela. Ressurreição. Máscara de ferro. Tomara que dê tempo, né? Aí, deu tempo. Me ressuscitou. Caramba, velho. Tomar muito cuidado, mano. E falece aí, seu boca aberta. Aí, ó. Quebra. Lascou um, já foi. O cara tá atacando fogaréu, mano. É, pessoal, não é brincadeira, não, esse soldadinho aqui, hein. Tá de perto? Caramba, o soldado é treta, mano. Vou te ganhar alguma coisa. O soldado é treta, velho. Antes de colar ali, eu vou pegar tudo aqui agora, só de raiva. Mas tem coisa aqui também. Deixa eu ver o mapa. Bem, vamos lá. Vou pegar as coisas daqui. Caramba, velho. Muito atrito, o soldado, velho. Beleza. Só falta um. Alelu, pera a minha vida. Estamos com 94 pontos ali de vida. Vamos lá, que eu vou continuar explorando aqui. Tem uma coisa aqui no canto. Aí, aqui é caixão, é. Deve ter mais coisas pra cá. Aqui não tem nada, beleza. Vou voltar aqui. Tem coisa aqui, mano. Não vou enfrentar esses daqui. Não consigo passar correndo, não deu. Tatozão, de novo, nível 7. Tomara que ela não apanhe muito sozinha ali, velho. Vamos ver se ela consegue matar ele pra mim. Aí, já era um, já foi. Só falta mais um. Falece aí, meu filho. Já era. Beleza, vamos ver o que que tem aqui. A gente tá do outro lado. É isso aí que eu queria chegar. Acertou, mano. Que veio. Já era. Morreu. Pegar minhas plantinhas aqui. Osso rígido. Osso rígido. Pimenta. Pimenta e pimenta. Tem mais coisa pra cá. Vixe Maria. A gente tá dando a volta. Vai ter alguma coisa bem aqui no meio, cara. Tenho certeza, velho. Mosgul. Mosgul. Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu vou enfrentar eles, mano. Mas eu vou enfrentar separado. Vou enfrentar o cãozinho ali primeiro. Vamos ver se consigo pegar só um de costa. Peguei só os dois. Bom, já ajuda, né? Ele vai atacar fogo, que eu tô esperto. Falei que ia atacar a magia de fogo. Caramba, mano. Vamos matar a menina, velho. Aí não, né? Recupera a vida aí, minha filha. E o que que um tá fazendo ali? Vai atacar fogaréu de novo. Ataca esse daqui, minha filha. Ataca. Acho que eu vou acertar os dois aqui. Vamos ver se consigo acertar os dois. Um já foi? Não. Um já foi, só falta um. Que perigo, velho. Aff, vai me falecer aqui desse jeito. Beleza, falece aí, ô boca aberta. Já era, morreu. Agora eu pego os lobão doido aqui. Aprendeu a destruição. Aprendeu outro golpe, mano? Bom que eu aprendi um golpe. Depois eu vejo como que eu uso ele. Já era, falece aí. Só tem uns 70 pontos ali. Falei que ia ter alguma coisa aqui, ó. Aí tem um bagulho aqui de item. Balzão aqui. Restos de carne. Tem outro. Tem outro inimigo aqui. Que bom, mano. Vou enfrentar esses lobão aqui não. A gente tá com pouco ponto. Vou só pegar esses negócios aqui e vazar. É agora sim, ó. Beleza. A gente meio que explorou tudo aqui, hein, pessoal. Nossa, sai correndo aqui que eles não vão me pegar mesmo. Tem umas escadas ali, velho. Acho que já era. Vou seguir direto aqui. Outro de viagem rápida liberada. Beleza. Nossa, tem mais gigantão aqui. Não se meta com meus amigos. Acabou de passar do limite. Ele tá loucão, velho. Um espadachinho só. Nossa, velho. Ele me deu um crítico, mano. Deixa a menina em paz aí, ó. Seu boca aberta. E veio. Deixa eu ir lá recuperar minha vida aqui. E veio. Aperta ele aqui. Já era. Falece aí. Tomara que não tenha outros aqui. Ei, aguenta aí. Ei, mas que droga. Estava os moradores de Mosgo. É, os caras fizeram a rapa aqui, hein, velho. Os caras fizeram a rapa, mano. Tem uma escada bem aqui, mano. Cadê essa escada? Tá aqui. Vamos subir pra ver se a gente consegue ver as outras coisas aqui. Vamos lá. Cheguei muito tarde. Por favor, não machuca as crianças. É o médico, velho. Volta aqui, Kohl. Doutor Kohl. Para. O bicho acertou o doutor, velho. Tomei um golpe dele, mano. Que safado. Que ferra aí, ô, gigantão. Vai deixar a menina em paz, boca aberta. Já era? O que ela fez? Ela aprendeu outra habilidade, mano. Tomar aqui a minha ajuda e recuperar a minha vida, mano. Já era, falece aí. Recuperei minha vida ainda. Tá tudo bem? Os outros que eles maditan ainda estão aqui. Tá tudo sob controle. Acho que a maioria conseguiu escapar e a gente ainda tá inteiro. Sinceramente, a gente deu sorte. Eu chamo um massacre desse de sorte, assim... Que droga, hein, mano? Assim, outra pessoa morre enquanto a gente vive mais um dia. Ela tá conversando e tal. Mas sei que parece loucura. Eu entendo que você não... Queria sacrificar mais vidas. Mas esperar demais vai acabar perdendo a vontade de lutar. Eu já conheci os covos carmesim. Caramba, que treta, mano. Eu duvido que enfrentaram o Renanus. Doutor, eu agradeço. Bora, vai. Mas nunca abandone as convicções, tá bom? Ah, salvamos o doutor. Salvamos a vila. Mas os caras tocaram terror aqui, hein, mano? Volte para Uzbek. Deixa eu dar uma explorada aqui primeiro. Deixa eu até o fim aqui pra ver se eu consigo achar alguma coisa. Caramba, velho. Terrorzão, terrorzaço mesmo. Tem alguma coisa aqui? Peraí que eu vi um examinar. Monóculo. Que isso? É um bicho, velho? Corujas danianas. Corujas danianas. Danianas. Achamos uma coruja, tá bom. Tem outro bagulho aqui. E dá pra descer aqui. Não dá, não. Beleza, vamos voltar. Tem uns pontos, dá pra fazer um teletransporte. Deixa eu... Aqui foi onde o cara ajudou a gente. E tá todo mundo estourado. Nossa, mano. Os caras tocaram terror aqui, hein. Guarnição. Caramba, pessoal. O negócio aqui tá feio, velho. Vamos voltar? Eu tô com uma dúvida. Eu quero ver se os inimigos aqui também voltam. Inimigo atrás da gente? Apera aí. É, os inimigos realmente voltam. Vou lutar com esses dois aqui de novo. E com um lobo. Eu tô com pouca vida, né? Eu esquivei de um. Sai, meu filho. Tacar o lobão primeiro. O lobão já era. Dá... Vou apertar os tiros neles aqui, ó. Mano, o tiro dela, velho. Arrebenta tudo, mano. Curar ele aqui. Quebra de guarda. Faleci? Não. Ainda não. Tacar o fogaréu de novo, velho. O que ela tá fazendo? Acabou nossa magia. Não é bom enfrentar mais ninguém. Eu só tenho 36. Já era. Vamos ganhar mais um XPzinho e correr daqui. Então, agora eu vou fazer até transporte aqui, pessoal. Aqui os beck. Viagem rápida. Chegar lá, dou uma descansada de novo. Abrir. Salvamos todo mundo. A gente tá aqui de boa. Você voltou, vem, rap. Tá todo mundo esperando. Não vai perguntar nada? É pra ter a situação da ideia. É só de olhar pra você. A gente perguntaram uma coisa. Você me convidaria pra entrar pro grupo? Mesmo se eu não tivesse a espada flamejante? Claro, com certeza. Mas por quê? Pouca gente é louca. Pouca gente de resistir aos renanos. Então, quando eu acho alguém com essa coragem, eu não devo escapar. Além disso, você parece um outro rapaz que a gente perdeu. Talvez, no fundo, eu esteja tentando fazer por você o que eu não consegui fazer por ele. Mas se estiver bem com isso, eu fico à vontade pra sair. E você diz, então tá, vamos entrar, beleza. Beleza, a gente tá no grupo. O que mais que eu tiver? Passar com você um pouco? E você manda. Desde que chegou aqui, você praticamente se luta, certo? Tô começando a ficar preocupado com a situação das suas armas. Afinal, você vai lutar contra Balzef. Vai precisar sair preparado pra qualquer coisa. Por sorte, a gente tem um ferreiro aqui. Dá uma conferida. Forjando do zero. Vamos lá fazer uma espada top lá, mano? Quer precisar da exibição da missão que você acabou de aceitar? Sim. É aqui? Consulte o ferreiro na estalagem. É esse o ferreiro? Lógico que não. Cadê? Consulte o ferreiro na estalagem. Ah tá, é a estrela... É a estrela verde. A gente tem que descansar primeiro, véi. Que isso, uma carta, mano? Você quer máscara de ferro? Posso te pedir um favorzinho? Claro. Agradeço à sua disposição. O problema é a gente estar em Tentfintyre e tal. Nosso solo não tem muito a oferecer. Nossas tafras e tal. Vou pedir pra você procurar nada surreal. Só um pouquinho de trigo e batata já seria. Eu tenho. Entregar a comida. Tem certeza, tal? O que ela vai dar pra gente? Já conheço, tal. Basta valer qualquer dia desse experimento. Missão cumprida, a gente ganhar dinheiro e pontos. Ah, cara. É bom cumprir essas... Essas cartas aqui, mano. Sumiu do mapa? Sumiu do mapa. Só tem uma. Deixa eu ver onde que... Cara, eu queria saber onde que é o ferreiro, mano. Vamos lá na estalagem primeiro, descansar. A gente tá com pouco ponto ali, só tá com pouco pouco mesmo. Falar com ela que vão dormir. Ficou bem como... Fizemos alguma comida ali, pessoal. Não deu pra eu ver que eu apertei muito rápido o botão. Mas tá valendo. Beleza. Descansamos. Ah, o ferreiro aqui achamos. Na sorte, velho. Então, ferreiro, tal. Trazer materiais. Criar arma. Espada grosseira. Espada longa. 120, 110, 148. 100, 90, 126. Vou fazer essa que é mais forte, certo? Grão de cristal astral. Não tenho. Vai ser esse mesmo, então. Grão de cristal astral. E pra menina? Nossa, pra menina precisa de um monte de coisa. Fragmento de pedra. E também grão de cristal astral. Ah, é essa mesmo. Beleza, a gente tem uma. Tá equipada. Vender. Vender nada, não. Nem o que você achou. Nada mal. Forjando. Beleza, quando a gente conseguir mais itens, eu volto pra... Pra upar mais. Você curte esse tipo de coisa? Olha só o desenho desses cabos. Ele tá falando da espada, velho. Que louco, velho. Da hora, hein, pessoal. O jogo, mano. Fora de... Tá, é o seguinte. Pessoal, vou fazer um save point aqui. Um minuto. Beleza, pessoal. Voltei. Vamos lá. Bora. Aumento de defesa. Efeito de cozimento. A gente tá com dois... A gente tá com 184. E aqui no mapa... Temos que vir pra cá. Tem uma secundária. Caça os Igor gigante. Não sei se dá pra derrotar ele ainda. Provavelmente não. Vamos pra cá. Então, vamos lá. Tem que subir aqui, se eu não me engano. Vem pra cá. E aqui. Beleza, pessoal. Agora, não percam o foco. A gente veio pegar o Balzef. É só ele. A gente vai ser separado em dois grupos. A gente só precisa, tal, fazer um fuzoe de estrair o inimigo. Mas a gente tem que parecer mesmo que é o ataque principal. Por isso, eu vou junto. Máscara de ferro. Tô contando com você. E com a Shioni pra entrar no esconderijo. Ninguém disse que era um plano perfeito. Se quiser, não desistir a hora e agora. Agora, com você, soldado, que me diz. Eu quero lutar. Mas pelo quê? Pelo que você vai lutar? Pra libertar dana dos seus opressores. Pra que ninguém morra. Para viver e experimentar. Vamos lá, a gente vai. Eu nasci pronta. Aqui tá, gente, logo. Quando vocês saírem, vai ter um portão à direita. Passem por ele e peguem o elevador. Eu acho que era o elevador que tava parado. Pega o elevador. Vamos ver o nosso grupo aqui. Só tem dois ainda. Eu e a Shioni. Pega o elevador para o castelo na guarnição. É pra cá. Eu acho que a gente chegou a olhar esse elevador. Só que ele tava parado. Ele deve estar em funcionamento agora. Aquele dali, ó. O castelo deve estar bem acima da gente. Vamos lá, tá? O elevador. O elevador tal. Beleza, meu filho. Vamos lá, pessoal. Pegamos. Enfiltro-se no castelo pelos fundos. Um pequeno passo. Já tem inimigo morto aqui. Mano! Ponto de viagem rápido adicionado. Eles estão atacando, ó. Espero que eles fiquem bem. Ó o gatinho de novo aqui. Gatinho na coruja. Tem inimigo aqui, não. Tá, eles derrotaram os inimigos já. Vamos entrar aqui. Acho que agora a gente tá sozinho. Tá na parte de trás do castelo, não falei? Enfiltro-se no castelo pelos fundos. Mano! Cuidando bem esses portões de fogo. Intimidam bastante. Como que eu vou passar ali, velho? Eu vou por aqui, então, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui o mapa. Portões do castelo. Acho que é aqui mesmo. A gente vai pelos fundos, certo? Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Eu acho que é ali embaixo que a gente tem que ir. Mas o que é essa porta aqui, mano? Tá trancada. Beleza. Aí o cara tá apontando pra onde a gente tem que ir, ó. Descendo por aqui. Como que eu vou descer aqui? Era pra ser uma ponte? Mano, acho que a gente vai lutar contra o cara sozinho, velho. Entramos no castelo, só que a gente tá sozinho. E tem um monte de inimigo, mano. Será que eu tinha que ter dado uma opada no personagem, velho? Ó o núcleo do bagulho, velho. Vamos lá. Ixi, mano. Que cê é louco, velho. Já começou. Vamos logo. Espera. Espera, o que foi? É melhor você trazer a espada flamejante. Tem certeza? A gente não sabe o que pode acontecer. O meu alivare está preparado. Sim. Então a gente vai sacar a espada flamejante. Ou seja, não adiantou nada eu ter feito a espada, né? Ó a nossa monja, começam a ter umas queimaduras loucas. As chamas. Eu tomei a liberdade de cortar o fluxo de energia do núcleo mestre. Eu vou te dar a espada, mas você vai precisar de mim para usar o poder dela. Não se esqueça disso. Que bom, mano. Então vai ficar mais fácil de derrotar o chefão, né? Painel de habilidade. Emblema obtido. Máscara de ferro. Espada. Planeiro. Golpe flamejante. Chamejante. Tá bom. Quantos que a gente tem? 804. Ah, por enquanto também... Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Achei um que tinha 800 aqui. Cadê? Ah, não era o dele. Era o da menina. Uma estocada relâmpago. Aumenta a quantidade de dano causado inimigo no ar. Também vale para inimigos flutuantes. Fica mais fácil executar esquiva perfeita e defesa perfeita. Então eu vou upar isso daqui. Aumenta o dano causado com acertos críticos. Vou aumentar isso daqui. Deixa eu ver o que mais. Invoca uma ventania. Permite se esquivarem quando estiver no ar. Isso daqui é ótimo. Beleza, vamos ver o da menina aqui. Eu tenho 707. Toxicidade. Não. Mais bônus. Aumenta a quantidade de dano causado por inimigos com aflições físicas. Esse daqui eu vou querer. Aumenta a força o ataque elemental quando estiver quase morrendo. Eu vou querer esse daqui também. Beleza. Então eu aumentei mais os ataques passivos. Iniciar o ataque. Pode derrubar quase todos os inimigos. Beleza. Faço uma busca pelo castelo. Vou testar a espada Flany. É, vai ter que... Vai ser meio que obrigado a lutar com ele. Tem soldados lá dentro também. Para nossa sorte ele ainda não matou. É hora de colocar a sua espada em ação. Vamos nessa. Acho que vai ser tipo um tutorial de espada. Vantagem do Máscara de Ferro. O Máscara de Ferro pode sacrificar pontos de vida para usar a espada. O ataque forte e tal. Basta segurar X. Após desapropriar o tipo de ataque não consome BA. Ah, é só eu segurar o botão que eu ataco. Só que gasta vida. Olha lá, tipo... Não? Demora, mano. Tem que dar uma... Caramba, tira 75. Sucesso. Gostei muito não, cara. Golpes de impulso são execuções. Quando vir golpear... Caramba, esse é forte, velho. Golpe de impulso de novo. Golpe de impulso da menina. Golpe ar. Ai, que da hora, mano. É o golpe final. Caramba, isso aqui tira muita vida, velho. Ou seja, era. É fantástico o tanto de poder da espada. Não tenho o que você sugere. Eu consigo ver as chamas são feitas e tal. Vai tentar absorver o fogo com a espada. A gente absorve fogo com a espada, é isso? A espada flamejante. Que louco, mano. Ele absorve fogo, velho. Funcionou. Mano, tem muito inimigo ali, velho. Vou tentar passar por aqui. Vamos ver se dá aqui, pessoal. Vou enfrentar todo mundo ali, mano. A gente vai chegar no chefão todo estourado. Eu acho que vai dar, sim. Porque eu vou puxar o fogo pra mim. Consome 16, mano. Calma aí. Não consigo passar sem ter que lutar. Tem um elevador bem ali. Será que tá fechado esse elevador? Não é pra cá mesmo que eu tinha que vir. Esse elevador não anda. Se a gente precisar uma chave específica pra subir. Tem que achar a chave do elevador. Vamos ver se consigo passar sem os bichos me ver. Aí, passei, mano. Sucesso. Beleza. Beleza. O jeito de ter soldado ainda dentro do castelo. Mano, tem muito inimigo aqui, velho. Vou enfrentar esses dois. Deixa eu ver aqui. Ainda tá desligado. Esses dois aqui eu vou enfrentar. Vou tentar sugar o fogo que tá ali. E vou usar o menos possível a espada, né? Pô, nossa. A gente tá tirando deles... Bastante vida agora, mano. Caracas, velho. Que arrebento, mano. Já era. Tá facinho de matar eles, pessoal. Vamos conseguir sugar isso daqui. Beleza. Só que a espada, a gente tá gastando muito dos bagulho que a gente tem ali, mano. Armadura de fragmento ósseo. Esse equipamento vai ser bem útil. Tá, depois eu coloco esse equipamento. Por enquanto, eu deixo do jeito que tá. Aqui vai pra onde eu vim. Tem uns caras ali. Tem um gigantão ali. Não consigo passar aqui sem lutar. Não deu, não. Tatu. Tatu bola. Agora consigo esquivar no alto. Top demais. Um já foi. Mano, a gente ficou mais forte, velho. Com essa espada que a gente fez aqui, mano. Atirando bem mais deles. Matei. Já era. Eu acho que eu vou ter que enfrentar o cara aqui, mano. Não vai ter jeito. Vamos ver se consigo sugar isso daqui. Se ele não me ver, é sucesso. Acho que ele não me viu, mano. Viu sim. Vou pegar isso daqui. Vou vazar daqui, mano. Emblema do guerreiro. Deixa eu ver. Ele tava andando de um lado pro outro. Pô, emblema. Acho que dá pra gente colocar aqui, hein, pessoal. Equipamento. Aumento o ataque. Vou aumentar o ataque dele. Aí, ó. Que da hora, mano. E a perfuração dela. Ótimo. Deixa eu ver o novo que a gente pegou. Pra colocar nele. Só nele. Não dá pra usar nela. Vou usar nele, então. A armadura de osso fragmentado. Ótimo. Estamos mais fortes. Vamos lá. Vou escapar aqui. Ainda vou pegar isso daqui. É, não deu. As abelhinhas não deu. Olha, a gente tá bem mais forte, mano. Aí é sucesso, hein, pessoal. Olha lá. Uma abelhinha já foi. Dei um crítico. Vou dar um golpe nessa abelha aqui. Aí já era. Aí já era. Só falta uma. Beleza. Ah, também fiz upgrade no nosso personagem, né? Aquelas coisas lá que a gente upou. Vou enfrentar aqueles ali, não. Beleza. Entramos na outra parte. A gente tá procurando a chave do elevador. E vasculhando o castelão aqui, né? Tem uns bichos ali. Aqui tem um soldadão doido. Entra aqui primeiro. Ele tá atacando uma criança, véi. A gente tem que salvar ele. Vamos lá salvar a criança. Tava ajudando o Zeberg, não tava? Pode parar aí. Espada a Shin. Já era, meu filho. Ixi, abraço pra você. Ah, tá de boa, pessoal, pra matar ele, mano. Tavamos um menino. Criança. Trabalhando provavelmente. Os caras ficaram bravos e todo mundo saiu correndo. Eu fui no que pegou, tal. Foi mal, eu só queria... Não é culpa do seu garoto, não esquenta. Eu posso pegar no lugar dela. Eu sei o negócio que ele crave, escove. Encosta em você. Agora, na hora, vamos em frente. Como assim? Não gosto que ele crave em costas. Se algum moleque encostar nele, ia dar ruim, né? Chave animal selvagem. Achamos a chave. Mulher espinhosa. Liberou mais algumas coisas pra ela aqui. Vantagens. Se você segurar o botão de lançamento de bomba, disparar munição, tal. Achamos a chave, certo? Terros de balzef. Um monte de taça de vinho aqui, mano. Cara, eu tô com uma dúvida. A gente pegou a chave ou não? Vou voltar aqui, hein, pessoal. Segundo andar. Eu tô com uma dúvida. Se a gente pegou a chave, o elevador tá funcionando, não é isso? Vamos ver se consigo usar essa chave lá no elevador. Caramba, voltou todos os inimigos, mano. Vamos ver se consigo usar. Tá desligado, então não foi essa chave que eu peguei, não. Ah, mano. Que droga, véi. O cara vai tacar o fogaréu na gente aqui. Nossa, a mina tá arregaçando ele ali. Morri? Não morri. Vai evolucionar um pouco da minha vida aqui. Errei o golpe? Um já foi, segundo também. A mina ficou com metade da vida. Isso foi nunca coisa ruim. Vamos subir. Caramba, que sinistro aqui, velho. Vamos ver se dá pra pegar alguma coisa aqui, dá. Os bichos devem estar atrás da gente. Restos de carne. Não dá pra dormir na cama? Não dá não, né? Goma de laranja. Cara, certeza que no chefão vou ter todos esses itens que a gente tá pegando. O chefão a gente vai acabar usando, que não vai ser nada fácil. Como que eu entro aqui? É, não dá pra entrar sem lutar com ele. Caramba, tem inimigo pra cacete aqui, velho. Nossa, acertei todo mundo. Que bom, mano. Beleza, não matei algum? Me ferrei, né? Essa menina morreu. Não, não morreu, não. Se salvou. Ah, cara, aqui a gente precisava entrar aqui, mano. Deixa eu ver se consigo matar um deles aqui. Tem que matar o soldadão aqui. Eu vou matar ele agora. Aí, ó que sucesso. Já era. Golpe incandescente. Matamos, já era pra entrar aqui. Aí, beleza. Goma de laranja. Tem aqui pra esse lado também. Deixa eu ver, pessoal, se tem algum item pra recuperar os nossos pontos. Poção da vida. Porque não vai dar muito certo não, cara. Não vai dar certo. Achei outro bichinho aqui. Outra corujinha. Calda de coelho. Goma de maçã. Deixa eu ver aqui. Quanto que a gente tem? 74. Ainda não. Deixa... Aqui não dá pra mexer ainda. Tá desligado. Tem um item bem ali, mano. Esse eu consigo passar correndo. É, não deu não. Tem quatro abelhona. Beleza. Vai, meu filho. Vamos dar um golpe aqui. Aí estourou as duas, não só uma. Morreu. Já era. Vamos lá. Vamos pegar os itens aqui. Asa membranosa. Jasmine. Tem alguma coisa aqui. Goma de laranja. A gente pegou muito dessa goma de laranja, cara. Vamos botar aqui com... Os dois aqui. Vamos botar o lobão primeiro. O cara vai soltar o fogaréu dele ali. Acertou? Acertou os dois, mano. Que droga. Sai, sai, sai. Beleza. Matei um pelo menos. Só falta o outro. Quebrei a guarda dele. Top demais. Agora leva uma sequência louca aqui. Aqui. Já era, morte. Já era, meu filho. 781 de dano. Dá pra subir aqui, que eu acho que é o caminho que tem que seguir. Ou dá pra vir aqui, mano. Toma aqui que deve ter item aqui. Matar primeiro o lobão. Mirar nele aqui. O lobão já era. Deixa eu estourar esse daqui. Beleza. Ele já era. Agora a mina arregaça ele aqui. Nossa, muito da hora essas batalhas, hein, pessoal. Sem palavras, cara. A gente pegou a habilidade de esquiva no alto. Muito louco. Olha lá, tá acabando ali o nosso... O nosso PC. O pia não, vou matar ele mesmo. Já era. Nossos pontos acabaram. Deixa eu ver aqui o mapa. Eu vou ter que ir pra ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Deve ter item bom aqui, cara. Pegamos alguma coisa, não deu tempo de eu ler ali, vacilei. Boma de maçã. Aqui dá pra vir pro outro lado, se quiser. A gente vai ter que subir. Vamos ver se eu tenho algum item pra recuperar o nosso ponto. O que recuperar ponto de vida. Pega a identificação de ferro e tal. Recupera 30% do PC. Eu queria algum que recupera a quantidade de PC. Chave e tal. Ah, é consumível. Estou vacilando aqui. A goma de laranja. Vamos recuperar? 88. 138. 168. Beleza, tá recuperado. Tá cheio. Ótimo, vamos continuar. Treta, mano. Minha se tiver uma fogueira agora, né? Ave, velho. Ave, mano. Olha o tamanho desse monstro, velho. Olha o tamanho desse monstro, cara. Será que eu consigo passar, mano? Sem lutar com ele? Ah, vou enfrentar ele. Fazer assim, pessoal. Vou dar um save point aqui, um minuto. E aí, pessoal. Voltei, save point feito. Vamos enfrentar ele. Tá tóxico. Nível 13. Nível 13? De boa. Acredito eu, né? Ah, ele é tipo... Pontos fracos. Cara, ele tem muito HP, mano. Tem 12 mil de HP, velho. Ah, vai dar pra derrotar, sim. Ele é tipo o tatuzão, mano, que a gente enfrentou. Só que uma versão maior, né? Vamos usar aqui a nossa espadona louca nele. Se eu usar a espada algumas vezes, acho que eu vou conseguir matar ele. Menina que acerta ele. Já era ficar arregaçando ele com fogaréu aqui, mano. Beleza. Primeiros socorros. Caramba, ele ficou quicando, velho. Caramba, mano. É difícil, velho. Dá pra derrotar? Dá. Mas não é fácil, não. Beleza. Quase na metade. Quem está dando uns golpes malucos aqui, mano? Caramba, o que é isso? É veneno, velho? Aí tiramos metade da vida dele já. Golpear. Vamos golpear. Ele caiu. Nossa, que louco, mano. Esquivadinha aqui. Deixa eu fugir um pouco. Ele está brilhando. Vai ficar quicando de novo. Usar o golpe dela de tiro. Tapou um pouco. Veio, arregacei ele. Caramba, mano. Que bicho sinistro, velho. Quebra de núcleo. Regaçamos ele. Regaçamos ele, mano. Recuperou a minha vida. Quantos pontos a gente tem ali? 120. Gastei um monte já. Estou quase enchendo a minha barrinha ali da espadona. O que ele está fazendo, velho? Ficou quicando. Quase que me matou, mano. Regaçar ela aqui. Isso. De novo, mano. Tomei um golpe. Morri, faleci. Deixa eu ver se a menina consegue me... Ressurreição. Peraí, não é aqui, não. Peraí, pessoal. Eu estou lutando com ela, mano. Que da hora. Ressurreição. Entendi. Eu tenho que segurar. Consegui. Ah, eu troquei de personagem. Eu não sei como que volta. Deixa eu ver se dá pra voltar aqui, pessoal. Peraí. Editar. Mudar. Mudar de personagem em combate. Deixa eu ver se eu vou ficar com ela. Aí o maligno. Mano, eu não sou bom pra lutar com ela, não, velho. Eu vou morrer. Primeiros socorros. Já era? Melhor eu trocar? Deixa eu ver aqui. Ali B, troca de personagem. Máscara de ferro. Morri de novo, mano. O bicho está apelando demais, mano. Vamos lá. Estou com a Shione de ouro. Carrega logo aí, minha filha. Beleza. Eu vou ter a ressurreição. Deixa eu trocar e colocar a máscara de ferro. Aprendi a trocar de personagem, hein, pessoal. Estou quase falecendo de novo, velho. Deixa eu atirar nele aqui. Morri de novo, mano. Deixa a menina me... Recuperar a minha vida. Ela vai fazer merda. Estou falando que ela vai fazer merda? Acabou meus pontos, mano. Eu não acredito, velho. É, acho que foi ruim, hein, mano. Ter enfrentado ele. Ai, que droga. Parece que eu morri ali. Já era. Ele está vivo de novo. Mentira? Já era chefão derrotado? Chefão derrotado, velho. Mano, se esse daqui foi difícil, imagina o último, velho. Não sei se a gente vai ganhar alguma coisa boa, pelo menos. Flor astral. Flor mágica que concede mais 10. Ao máximo de PC a quem usá-la. Energia astral cristalizada. Se o PC os grupos gostarem, você poderá. Beleza. Flor astral. Obtenha flor astral de inimigos, tal. É bem fácil de derrotá-los, mas... É bem difícil de derrotá-los, tal. Entendi, a gente ganhou um item. Deixa eu ver aqui. Que é o seguinte. Cadê ele? Cadê o item, mano? Ah, esse daqui, ó. Flor astral. Vamos usar? Não dá pra usar? Não consideraria lutar nesse o quê? É, minha filha. A gente tá mal, hein? Tá bem mal. Bem mal das pernas. Tá, a luta de agora arrebentou com a gente, mano. Pegamos três de alguma coisa. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou usar o que a gente tem, certo? Cadê? Só tem mais uma? Aqui, goma de laranja. Beleza. Como que tá aqui a nossa vida? Tá bom por enquanto. Eu vou evitar lutar, cara. Vou passar correndo ali. Elevador não dá pra usar ainda. Já dá pra ativar o elevador. Ótimo. Vamos tentar pegar aqui. Beleza, apagamos o fogo. Ficamos com 38. Granada 1. Mano, será que eu consigo voltar, velho? Eu não queria voltar, não, mano. Vamos seguir direto. Caramba, eu tô querendo que pegar aquele item ali, hein, pessoal? Eu vou aqui, mano. Pode ser que seja o item pra... Vamos ver se consigo pegar sem lutar. Escapei. É, não deu, não. Tatuzão. Vai, vamos lá. Tomar bastante cuidado. Já foi? Matou a menina? Na menina que matou ele. Pasque esférico. Vamos enfrentar os dois aqui, mano? Dois espadachinhos. Que veio. Que veio. Acerta logo, minha filha. Aí, ó, mata as dois. Já era um, já foi. Só falta o outro. Tá bem no finalzinho da vida dele, já era. Tá, vamos dar. Pessoal, só um minuto. Vou fazer outro save point aqui. Aí, beleza, pessoal. Save point feito. Vamos lá. Usar a chave do animal selvagem, último andar. E aí, mano? Será que é aqui, velho? O que é isso? Se a gente poder misturar, você quer tocar aí? Sim. Ah, aqui é pra curar, velho. Gastei todos os nossos itens, mano. Ah, não acredito, velho. Não tô acreditando, pessoal. Gastei uma porrada de item que a gente tinha, pensando que não ia ter lugar pra curar. Ah, mas valeu. Eu acabei... Eu tive que usar de qualquer forma pra... Vamos aqui, ó. Tá escrito aqui? Pra derrotar aquele gigantão lá, mano. Aquele gigantão foi mó treta. E ó o chefão aí, ó. Monstrão demais. Parado, Balsif. Esse daqui vai ser difícil, hein? Quer dizer que seus amiguinhos vermes causaram bastante confusão para os dois ratinhos conseguindo chegar até aqui. Que chateação. Bem que estou bastante pressionado por vocês entregarem ele direto pra mim. O núcleo mestre. É que tá com a menina, né? Você acha mesmo que a gente vai entregar ele? Claro que não. Mas quer saber, eu vou pegar ele de qualquer... De volta de qualquer jeito. Ixi, o cara tem o quê? Mano, o tamanho do machado desse cara, velho. Vocês não vão sair vivos. Beleza. Já imagino que não vai ser nada fácil. Eles foram idiotas de vir até aqui. Agora morram. Nível 15, cara. Beleza. Tem uma vantagem? Porque a menina vai ficar atacando de longe. Cara? Que absurdo de apelo o jogo. Vou usar o meu golpe aqui nele. Ele veio um golpe dele ali, mano. Fica longe que ele fica explodindo. Tem que pular ali, eu acho. Nossa, mano. Se a menina pudesse recuperar a minha vida, eu ficaria agradecido, né? Isso. Pessoal, na boa. Muita treta esse cara, velho. Esquiva, esquiva. Ele ataca e depois usa o machadão. Mano, a gente tá muito fraco, velho. Golpes de impulso especiais. Mas ao enfrentar minhas poderosas, pode ser que... Em certos momentos, o comando para apertar um botão apareça. Quando isso acontecer, aperte depressa para ativar ataque de impulso e virar o jogo. Nossa, que da hora, velho. Caramba, mano. Que louco, velho. Esse ataque de impulso. Vou pegar e estourar ele agora. Deve ficar aí no chão, parada aí, sua boca aberta. Talvez tenha uma chance, hein, pessoal, de derrotar ele. Talvez, vai saber. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de item. Goma de maçã. E remédio de milagros que despertam aliado. Beleza. Tem ars. Miragem e tal. Deixa eu ver aqui. Serpente e o sedente. A destruição a gente aprendeu, não foi? Ataque terrestre. Golpe da espada. Mano, eu vou usar esse... Vou colocar esse daqui. Destruição, velho. Miragem. Só tem um aqui. Ignis Infusion. Ela tá usando bem aquele... Esse golpe aqui. Ah, tá. Esse daqui é no ar. Vamos ver esse Ignis Infusion. Caramba, mano. Que forte esse golpe, velho. Ele dá um ataque forte do caramba. Nossa, me lasquei, velho. Acho que eu vou conseguir derrotar, hein, pessoal, pelo que eu tô vendo. O cara tá bem nervoso ali, hein, velho. Ele vai explodir. Acertei ele, quebrei a guarda dele. Vai pular. Destruição. Aqui veio. Sai daqui, velho. Dá um monte de golpe aí, minha filha. Aqui veio. Que jogo mentiroso, mano. Morri. Essa mina vai conseguir me... Me recuperar. É, não vai dar tempo, não. Deixa eu usar aqui item. Poção da vida. Beleza. Quantos pontos a gente ainda tem? 82. Eu tirei mais ou menos metade da vida dele. Cara, que treta essa luta, mano. Golpear, golpear. Pra onde que é? Pra onde que é? Pra cá. Aí, ó. Golpe. Isso. 195 de dano. Só isso? Não acredito que a gente derrotou ele, mano. Não, ele vai pro nível 2, certeza. Vixe, me acertou. Mano, ele vai quebrar a máscara, velho. Caramba, mano. Alfen. O nosso nome é Alfen. Máscara de ferro. O nosso nome é Alfen. Ele vai fugir? Não acredito. O nosso nome é Alfen está fugindo. Melhor 12. Caramba, mano. O cara estourou a máscara, velho. Conseguei recuperar a minha vida, mano. Pô, mó chefe difícil, velho. Talvez eu tinha que ter treinado um pouco mais, eu acho. Ter upado o nosso personagem. Sei lá. Mas a mina tá muito boa com o suporte Fugindo do escravo, Bowser Põe no seu lugar, moleque solente Desta vez, outra coisa vai rachar Além da sua máscara Caramba, mano O cara rebate os tiros, velho Nossa, uma bola de fogo gigante Nossa, mano Ele chamou um bicho de fogo, velho Mas o que é aquilo? Energia astral Ela está viva Energia astral do repetáculo espiritual Mas espera, ela foi colhida para mim E essa energia deveria ser minha Vocês dois são necessários por isso Eu sabia, desde o princípio Vocês vão pagar caro O cara tá bravo agora, mano Agora tem dois bichos Pra gente enfrentar agora Agora o negócio ficou louco, hein Caramba, mano É bom que ele tá só atrás de mim, né Enquanto isso, a mina vai arrebentando ele Ele vai explodir Aí, ó, mano Se for assim, beleza Aí, a menina estourar ele Eu também vou dar estourada nele agora Sai daqui, sai daqui, mano Deixa eu recuperar minha vida aqui Que eu morri Peraí, pessoal Vamos lá que eu faleci Poção da vida Estou vivo de novo Troquei personagem aqui Eu quero ficar com máscara de ferro Vai fazer, vai explodir Nossa Vai, menininha Recupera minha vida aí, minha filha Atacou bomba nele Mano, tá atacando ela, velho Não pode atacar ela não Ataca só eu, boca aberta Vai fazer Mano, olha o pedregulho Que o Gigantowski pegou ali, mano Nossa, velho Arregaçando ele Arrebentar Pulou, esquivou, velho Nossa, o Gigantão, mano Já era, acho que eu faleci, hein Caramba, velho Morri Peraí que eu vou usar outro item meu de recuperar Eu mais Recupera PV 800 Nossa, tomei um golpe ali, mano Que arregaçou eu Terminou bem, pessoal Eu acho, né A gente tá arrebentando ele aqui Ele tá focado na menina, caramba Vamos lá arrebentar ele aqui de novo Olha, a vida dele tá acabando Mas ele tá focado na menina É isso que tá osso E veio Crítico, acertei o crítico nele Pirei vida demais dele, mano Aí, quebrei a guarda dele de novo Quando ele vai pra trás aqui é osso, hein Já era? O que ele fez? Explodiu Defendi, mano Nossa Mano, ele vai dar um golpe que vai me matar Certeza Deixa eu ver se eu consigo usar Ele tá com a vida infinita Não tá tirando nada Sai de perto Deixa a menina dar um tiro nele Crítico Sai daí, menina Você tá doida? Sai de perto, minha filha Queimem Queimem, 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 queimem Que tudo queime Morri? Não Calma aí que eu vou usar o item aqui Senão já era, mano Nem dá pra usar o item no alto Calma aí, agora eu consigo usar o item Poção da vida Não dá, mano Calma, usei nela Agora acho que dá pra usar em mim, hein Isso, relançando Relançando Voltou Não dá pra usar a goma de mascar Conferei um pouco da minha vida Chefe sinistro, velho Já era chefão derrotado, velho Que treta, mano Usamos todos os itens, mano Caramba, pessoal O negócio foi sinistro, velho Ah, eu derrotei ele O de fogo já era também Parece que sim Mas por quê? Não é sangue renano Que corre nas suas veias? Por que você se revoltaria Contra o seu povo? O modo de vida dos renanos Sempre foi a sobrevivência do mais forte Mesmo assim você se aliou A um daniano nojento Sua traidora Diga por quê? Por que causar ruína e devastação Sua própria rastra? Já era? Será que acertamos ele? Nossa, mano Monstrão arrebentou ele agora, hein Tá com o corpito dele Cara, o tamanho desse monstro Que sinistro, velho O monstro foi uma energia astral Como é que a gente Não é como é que a gente A gente vai fazer nada A espada também é feita De energia astral Então talvez Será que eu consigo sugar ele, mano? Nossa, mas vai ser muito poder, cara Ó, que vai ser muito, muito poder Pra gente, mano Caramba, ele tá sugando Monstrão, velho Meu, a gente vai ficar muito forte Agora O nosso braço já tá todo estourado A ideia era a gente destruir a mureta, né É o murão Ó, conseguimos destruir o muro Então, muro derrotado, pessoal Ixi, mano Olha como a gente tá, velho O Zephyr estava certo A gente conseguiu A gente derrubou a parede Máscara de ferro Seu rosto tá exposto Não Agora eu tô lembrando O meu nome Meu nome é Alfen 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 Chamas, eu vejo chamas Meu nome é Alfen Onde eu estou? O que aconteceu? Mano, será que ele desmaiou? A fúria se inflamando em mim, alimentando a espada de onde ela veio Medo, instinto de sobrevivência me mantendo retraído Com medo de abandonar tudo A voz melancólica me chamando Quem eu sou? Quem eu era? Ixi, mano Isso é... Bom dia, flor do dia Ai, caramba, viu? Uma semana que eu passei esse tempo Mano, ficou uma semana desacordado, velho Caramba, velho E ainda bem que você desmaiou, estava prestes a virar cinza Não olha pra mim, você tem que agradecer a Shioni Shioni, você me curou? Caso você tenha esquecido Ainda tem quatro lotes pra gente derrotar, se você morrer, você ia atrasar tudo E a resistência e as tropas Todo mundo preso, enquanto você estava ferrado no sono, a maioria dos reanos se renderam e fugiram Caramba, mano Caramba, mano Quando você matou Balsif, agiu como o catalisador de que a gente precisava Graças a você, Kazalia está livre, finalmente Eu vou ser eterno grato A gente não teria conseguido sem você Eu só fiz o que qualquer um teria feito Máscara de... Desculpa, Alfen É bom conseguir ver com o que eu estou falando, finalmente Ou metade, pelo menos Que tal contar quem você era? Eu Eu bem que queria A memória ainda não voltou? Entendi Enfim, não vale a pena ficar se flagelando Você lembrou O nome, o resto vai voltar Mas e agora? Agora muita coisa A gente libertou a região, mas ainda está pobre pra caramba A gente vai começar tudo do zero Mas chega desse papo, você acabou de acordar Melhor isso, comandar um pouco do que você fez Vai até as portões do fogo e dá uma boa olhada Mano, faz uma semana que a gente estava dormindo Muitos morreram sem poder apreciar a paisagem Os portões do fogo Eu te acompanho, melhor não deixar você tropeçar numa pedra e ficar apagado por mais uma semana Ainda está tirando onda da gente Muito engraçado Caramba, velho, a gente ficou uma semana Pessoal, apareceu uma abertura aí, ó Tinha uma música Não sei se eu vou ter que tirar a música Aí eu vou ver depois Emissário da Libertação Recuperação de BA mais rápida Pô, a gente pegou outro Da hora, hein Esse poder aqui Aumenta a defesa elemental quando estiver quase morrendo Cara, eu gosto de habilidade passiva, velho Poeira estelar Vento cortante Que a gente já tem Aumenta a BA máxima em 1 Opa, óbvio que eu vou querer Deixa eu ver o da menina aqui Parabolhas venenosas Ataque ardente Aumenta a força de ataque quando estiver quase morrendo Opa Beleza Por enquanto é isso Pop demais, hein Deu uma olhada nos portões do fogo Portão do fogo, meu Tenho que recuperar minha vida Vocês estão maluco Isso sim Vamos lá recuperar a vida Vocês vão pedir alguma coisa De agora em diante a gente pode fazer Tem um monte de gente pedindo coisa agora, velho Onde que era mesmo, mano, o bagulho? Acho que tem alguém observando a gente Belo trabalho, tá? Você pode descansar em paz É aqui, ó Vamos entrar aqui Vamos dar aquela descansada boa Será que eu peguei algum item que dá pra... Pra upar arma Criar arma Agora sim, ó Grão de cristal astral Poxa, pessoal Agora vai ser bom, hein, mano E pra menina também Não falta fragmento de pedra Vender Identificação de ferro Pedaço de ferro Deixa eu ver se dá pra vender esses ítens pra ele A gente não vai precisar depois Ai, que identificação de ferro Pode ser vendida por um valor baixo Vou vender esses dois Ah, vou vender nada não Vamos dormir, mano Quer cozinhar sim Dá pra fazer várias coisas Pura PV depois de combate Aumenta de defesa Aumento de defesa elemental Legal isso que a gente tem mais, cara Trigo Pronto, podem cair dentro Beleza, mano A gente tá forte Certo, vamos pra cá Beleza A gente tá bem observando a gente Vamos falar com isso daqui Ei, falou com o ferreiro Eu não sabia que podia fazer arma e tal Vamos pedir sua ajuda pra uma coisinha Sabe aqueles golems grandão de pedra? São porra e tal Vamos ver o que a gente pode fazer Buscar Busca de novas armas Beleza Então tem uma missão em aberto Tem outra missão bem aqui, ó Vamos falar ali Que eu quero ver o que que é Essa mulher aqui Esse cara Você é Renana Que ajudou a libertar a casalha Sempre quis falar com você e tal Comum Vai pedir alguma coisa pra gente Roupas comuns Algo ousado Algo que indica Acho que você poderia ver aos poucos Começar a hartar um Sim Beleza Espero o rapaz escolher algumas roupas Como assim, mano? Ele vai escolher roupa, é? Já sei o que eu quero Agora só preciso sair pra procurar Ele já escolheu, beleza Certo Deixa eu ver pra onde que a gente vai Antes de mais nada, né, pessoal? Deixa eu fazer um save point aqui Um minuto E aí, pessoal Beleza? Voltei, então Vamos lá, bora Tem aqui as nossas missões Deixa eu ver aqui as missões, cara Ver se tem alguma coisa que dá pra gente Mudar, tá? Onde que tem o painel de habilidades? Estratégia, trajes Guia de campo? Não Cara, eu queria ver nossas missões, mano Acho que é aqui Deu uma olhada nos portões de fogo E espere o rapaz escolher as roupas Acho que só tem duas O que era essa daqui mesmo? Aqui ele quer que vai buscar os negócios pra ele, não era? Acabou A espelha da fama e a gente era ainda mais forte do que esperava Com tanto poder, tá? Eles estão conversando Curandeira explosiva Que é isso? Eles ficam conversando com essas coisas que às vezes jogam nas batalhas Minhas bombas Bombas de energia astral Da hora, os dois estão batendo o maior papo, véio Tá, peraí, pessoal Deixa eu ver aqui, mano Eu quero ver as missões Itens Equipamentos Ponto de habilidade Estratégia Trajes Apetrecho Dá uma ponta Apetrecho, mano Islau da arma Via de campo Sistema Não Status Pra ver status de cada um 4BA 3BA 4BA A gente tá bem mais forte do que ela, né? Beleza O que mais dá pra fazer RB? É, tinha que ver a missão, véio A missão, missão Cadê a missão? Busca por novas armas Isso que eu vou querer Obtenha três fragmentos de pedra Onde que é isso daqui? Obtenha três fragmentos de pedra Ah, tá Mas eu entendi A gente É, tem que pegar primeiro os fragmentos Acho que é isso Dá pra Aqui são todos os mapas Cadê o bagulho das missões, mano? Ícone zoom Redefinir Sei lá, cara Deixa eu... Já era? Será que já foi? Eu acho que ele já escolheu a roupa, hein, mano? Pera, já sei qual era Só preciso sair pra procurar Ah, tá Ele tem que procurar a roupa dele Deixa eu falar com o carinha da missão de novo aqui, mano Tá aqui Vamos falar com ele de novo Como que eu vou achar aquelas pedras, véi? Ele tá falando Vamos seguir aqui no jogo, que é melhor Pronto que eu tenho aqui Missão principal Missão secundária Caça Missão Missão Crítica da moda Busca por novas armas Caça ao Zigg Finais de libertação Vamos pra cá mesmo Dê uma olhada nos portões do fogo Portão do fogo Cadê o portão do fogo, mano? Vou ter que viajar um monte de Peraí, pessoal Peraí, que o negócio tá Após a deposição de Após a deposição de Bows F A máscara que dá nome e tal Ralfen Beleza E aí, mano? Pra gente que eu tenho que ir, véi Isso que mata, mano Vou dar zoom aqui Vamos lá, pessoal Deixa eu ver aqui É aqui que a gente tem que ir? É aqui, ó Que sorte Tem um cara no chão ali, mano Isso é... Shioni, a mina sumiu Tá bom, Shioni Valeu Pode parar A gente cuida do resto Aconteceu alguma coisa Enquanto tá apagado? Depois que terminou de se tratar A Shioni teve bondade de ajudar A tratar dos feridos Aconteceu, mano Não tá, ela tava ajudando Só achei que vocês Recuperassem rápido Que a gente já tá... Agradecemos a ajuda Valeu Ação de mapa da Shioni Use as áreas de cura Shioni Para tratar os feridos Em suas viagens Assim você pode até Para curar uma pessoa Aproxime-se dela Beleza, agora dá pra gente Ajudar as pessoas Quando elas estão feridas Shioni Shioni Porque você sempre afasta as pessoas Você dá sempre o jeito De rejeitar alguém Que tenta ser legal com você Que patios agora Porque você não aceita A gratidão dela E pronto Por acaso Nossos interesses coincidem? Não quero que pense Que estou ajudando Só pra ser legal Quando a verdade É que o benefício é mútuo Minha única preocupação É acabar logo com os lords Então foi isso que eu quis dizer É derrotar os lords Eu começava meio cético Mas agora eu acredito Mesmo que você está falando sério Mas apesar de tudo Você ainda se preocupou Em ajudar aqueles Danianos feridos Não foi? Isso também foi necessário E também porque eu fui Ou seja, a pessoa Ela realmente quer estar ajudando E quer ajudar Também me ajudou Não só com meus ferimentos Mas por estar presente também Embora não assustador Os ferimentos que eu sofro Por usar a espada flumente Eu poderia me matar Mas eu sei que você vai estar Sempre do meu lado Pronta pra me curar Graças a você Eu posso empanhar A espada flamejante Não chega tão perto de mim Assim Vai disparar os meus espinhos Eu só estava querendo te fazer E um elogio Ah, tá, vai Mano, tem alguma coisa estranha, véi E agora? Seus espinhos Tá bom, eu paro de falar deles Você, para mesmo? De qualquer forma Tom Felipe ter ficado com o núcleo mestre Obrigado, Shonen Por tudo Mano, tá rolando alguma coisa Entre esses dois aí, véi Tá muito estranho isso Vamos dar uma olhada Nesses portões do fogo A mina ficou com vergonha, cara Sério, eu juro Você não faz bem pro coração Que doideira, véio Vamos lá Beleza, vamos nessa Eu acho que é aqui Que eu tenho que ir, né, mano Ah, é sim, véio Onde a gente estava trabalhando Lá Acho que deve ser aqui agora Vou tentar colar ali Isso sim Dá pra ir pra esse cantinho aqui Não tô afim de lutar não, meus filhos Pode pegar item mesmo Tinha algum bagulho bem aqui, ó Ah, não deu pra escapar Olha lá Olha lá a alpada que a gente deu na arma Outro nível de arma agora, hein Tem pra ninguém, véi Agora é sucesso, hein, pessoal Lobão, cara Caramba, mano Caramba, mano Esse upgrade na arma foi muito bom, véio Os baús também voltam? Será? Não, baú não Só que tá no chão Peguei pimenta Peguei pimenta Aqui, interrogação Caverna da Solidão Caverna da Solidão Não tinha vindo aqui ainda, não Ah, tem um monte de coisa aqui, mano Cogumelo Outro de viagem rápida adicionado Alicrim Tem algum bagulho ali no meio, véio Deixa pra lá Não dá pra subir ali? Tem nada aqui, véio Isso sim Mais pimenta Guarnição Agora entendi já Já sei pra onde tem que ir, cara Vamos dar uma olhada aqui no mapa Eu vou colar pra cá Mosco Mosgo Mano, não é aqui não, véio Tô meio perdido aqui, pessoal Tô tentando achar o caminho, na verdade Ai, que droga, mano Olha o statusão Era mó difícil de derrotar Agora com uma sequência de golpe A gente mata ele Aí já era Opa, liberamos mais a habilidade aqui Cair em pé Ou se arremessado Pressiona RT pra recuperar em pé Da hora com a Shioni Mais munição Aumenta a quantidade de munição especial Que Shioni carrega pra detornar as bombas Eu vou focar em usar isso daqui, mano Beleza Onde que a gente tá aqui Ah, já que eu já tô aqui Vamos pra lá mesmo, mano Mosgo Não é por aqui, eu creio Eu Se não é por aqui Já sei como que a gente vai fazer, pessoal Aqui não tava liberando o teletransporte Deve ser algum lugar que tenha um teletransporte Deixa eu vir aqui nessa daqui Cadê o mapa, mano? Eu queria exibir lista de mapas Deve ser essa daqui, ó Calma aí, deixa eu ver Castelo enche... É aqui, ó Portões do fogo É aqui que a gente tem que vir Beleza Toque aí O que é isso daqui? Caça o Zeagle O Zeagle tá aqui Da hora, dá pra ver no mapa Não sabia disso Então a gente tem que vir pra cá Trincheiras das Chamas Lado Oriental Aqui dá pra fazer o teletransporte? Portões do fogo E tal Aqui é o primeiro andar Que eu não fui Portões do fogo Lado Oriental Portões do castelo Eu vou vir por aqui, ó Tá, é no elevador Então aqui, pessoal A gente tá meio que no lugar certo Vou pegar o elevadorzão gigante ali O elevador tava onde? Deixa eu pegar isso daqui Fogo melozinho Acho que eu vou aqui na água Pegar um peixinho Foi bem aqui, ó Matar esses dois aqui Tatu nível 7 Olha a nossa vida, mano A gente tá com bastante vida, velho 707 de vida Aqui, elevadorzão Trincheira das Chamas Rena Planeta natal dos renanos Visível no céu Foi aqui, certo? Agora sim, ó Pessoal, já se inscreve no canal Deixa um like aí pra dar aquela força Beleza? A gente não entrou por aqui Que eles estavam lutando Não sei se eu consigo entrar pela porta da frente do castelo Orvos carmesim Eu acho que é aqui, mano É aqui mesmo Primeiro andar Aí, deixa eu ver aqui Segundo andar Terceiro andar Quarto andar Peraí, deixa eu ver Eu tô aqui no castelo Não, não é no castelo É na trincheira, cara Peraí, volta aqui Peraí, pessoal Vamos dar uma olhada aqui Que eu tô meio perdido Tem um item ali Vamos pegar aquele item É aqui mesmo, ó Tem... Tem... NPC aqui Cidaço de ferro Fica com os NPCs Aqui tá funcionando, tá? Caramba, mano Deixa eu ver o mapa Tô meio perdido aqui, velho Lá do oriental das trincheiras em chamas Se eu sair aqui Eu posso ir pelos portões do fogo É aqui que eu tenho que ir, mano Trincheira em chama Eu posso vir aqui E entrar aqui Portão do fogo Eu vou sair aqui Então, beleza Eu tenho que voltar É, cara Só na confusão aqui, velho Trincheira do fogo e tal Aí eu venho pra cá Aí sim, ó Eu entro aqui Portões do fogo Aí, ó Achamos Vamos lá pro segundo lord Printa essas bocas abertas aqui, mano A gente mata eles rapidão Nossa, a menina ficou forte demais também, cara A gente só tinha três pontinhos azul ali Agora tem quatro, velho Gente, era Pegamos 15 de XP Bora pra cá Não tinha vindo pra cá na outra hora Ponto de viagem rápido adicionado Bem aqui Conseguimos Nossa, cara Gigante Eu acho que aí que tava tudo pegando fogo Era o portãozão Agora tá aberto Aquele monstro que surgiu do repetáculo espiritual e poder dentro da espada Os dois nasceram da mesma coisa Produzesse a energia astral colhida das almas de danianos morimbundos Acho que sim O braço, mano Não foram os danianos que deram as vidas por esse momento Esse poder tal O que acontece com toda a energia que a gente liberou Tá se dispersando pro Dana nesse exato momento e retornando ao local de origem E toda a energia que os renanos colheram, pra onde ela vai? Digo, depois que o soberano foi decidido, aposto que eles não devolvem O que foi? Não pode contar pro daniano o que isso? Nem porque você quer matar todos os lords? Se não tivesse nada pra esconder Fada flamengente, ela queima com o poder de energia astral do mestre Porque se você não explica como ela se manifestou na forma daquele monstro Como se conseguiu fazer aquilo? Como é que eu vou saber? Minha memória é um completo vazio, lembra? Isso, continua assim A gente nunca confiou no outro mesmo Inimigo? Será que é inimigo, velho? Parece que é uma criança, mano Que isso, eles voltaram? Ela ainda não acordou Ainda não acordou Ainda não acordou, mas Deve ter sido a batalha e tanto Não tem nada que a gente possa fazer Quem me dera Depois de todas as baixas que a gente sofreu As poucas provisões que sobraram Quase não basta para sobreviver Coisa tá feia mesmo, hein? Se a gente não tem suprimentos, então Já sei, é só chamar o doutor O mesmo doutor que cuidou de você? Ele ficou em Mosgu Tem alguém que pode ajudar e se alguém é ele Nesse caso pode pedir Para a gente Eu queria mais precisão de mira aqui Então a gente vai agora Buscar o doutor e trazer ele para cá Eu já tinha pensado nisso, cara Depois que Eles mataram o monstrão lá Tá todo mundo livre Tem que trazer o doutor aí Para cuidar das pessoas, velho Outro doutor é o doutor e pergunta sobre o remédio Será que eu já achei as pedras ou ainda não? A gente dá uma vasculhada lá Não, ainda não Será que eu consigo fazer uma viagem rápida, cara? Eu vou ter que ir na... Na raça mesmo Mosgu tá aqui Dá pra fazer a viagem rápida Já sai do lado do doutor, olha que top Sim, vamos lá Da hora, pessoal Já se inscreve no canal e deixa um like aí Para dar aquela força Mosgu Tá tão quieto de agora em diante Vai ser gente coteado nem morto nunca mais E aí, doutor Quem é você? Sou eu, doutor Com máscara de ferro Agora me chamem de Alphen Já que eu até enfim me lembrei do meu nome Alphen diz Que é o nome do sujeito que derrotou o Bowser Queria até me dizer que você é o libertador de casalha Com nossa máscara de ferro Justo você? Já falei, eu me chamo Alphen agora Além disso, eu não derrubei o Bowser sozinho Mesmo assim, não foi por qualquer coisa E você ainda conseguiu pirar o rosto Essa contigo é Rehana? Renana? Eu soubi dela Só os rumores Eu fiquei cético de que você teve mesmo esse tipo de ajuda Doutor Ela Obrigado Fiquei certeza que devia Agradecer uma Renana? Não tá agradecendo a qualquer Renana Eu tô agradecendo a você, moça Eu Eu só ajudei porque era do meu interesse Claro, eu imaginei Mas o resultado é o mesmo Vocês derrotaram o Bowser E agora a gente tá livre Isso é fato Eu nunca vou ter como pagar o que vocês dois fizeram Enfim, imagina que vocês dois não tenham vindo só pra botar papo em dia, né? A gente pensou te pedir uma coisa É, tá, vai pedir pra ela É, tá Procurar a guarnição Kird Tem os soldados heranos, deve estar vazio O console talvez tenham deixado alguma coisa Vamos dar uma olhada lá pra ver se tem alguma coisa pra gente pegar Vamos lá, então Guarnição aqui A gente vai ter que pegar alguma coisa aqui, cara Achei remédio na casa de guarda de guarnição É aqui, né, mano? Fazer a viagem rápida Tem que achar a casa do guarda pra gente pegar esse remédio aí Ele parece feliz, Alfin Bem, talvez eu esteja Receber um obrigado de alguém chegado assim Acho que caiu a ficha como a gente fez a diferença Mas ele é um sujeito estranho É estranho se agradeceu a uma renana Pela ajuda mesmo depois de tudo Que a gente fez passar esses anos Ele tá livre agora Não precisa mais bancar o bonzinho perto do meu povo Isso é difícil de entender A menina não entendeu porque o cara agradeceu ela, velho O que é que o soldado tá aqui? Esse maluco que tá aqui, velho Ah, tá, eu tô fazendo a guarda agora Vamos lá achar a casa do soldado aqui Não vai mais ter inimigo aqui Tipo, o soldadinho que ficava aqui não tá mais aqui, eu acho Beleza, não é aqui Ah, caramba Lobinho, lobinho Você já era, meu filho Já era, abraço Vamos achar uma casa aqui Cadê essa casa? Tinha um item meio aqui, não tinha? Ele tá aqui, ó Pedaço de ferro Derrotar esse daqui Beleza desafiada, zoom Cara, eu tinha visto uma... Tem um item aqui em cima, hein, pessoal Eu não peguei esse item aqui Sobe rápido, meu filho Tem de dinheirão Caramba, mano Eu não tô vendo casa nenhuma aqui, velho Tem aqui isso daqui Deve ser ali Deve ser ali Não, não tem nada aqui Bota só aquela casa ali Aí já era Já era, meu filho Trabalho aqui acabou Vamos Estão logo atrás de você Tá aqui, ó Tá aqui em algum lugar Ó o mapa ali Tá brilhando, mano É aqui, certo? Vamos rodear aqui Mano, é aqui dentro mesmo, mano O mapa aqui tá diferente, velho Vamos ver direito aqui Fali, ó Não falei? Achamos Que bom É isso como eu vou saber Parece que a descrição que deram A gente não vai ganhar nada enrolando aqui A mina tá meia brava Mostra o remédio ao doutor Vamos voltar no doutor Era aqui, não Caverna da Solidão Oh, caramba Tatu bola, tatu bola Já Elvis Desupgrade na arma aí, mano Muito bom Os dois ainda estão aqui Certo? Vamos lá pro doutor Tá bem aqui, ó Vamos ver se é esse mesmo remédio Achou alguma coisa? Então, Máscara de Ferro Você quer ajudar Pretendo cuidar juntos? Tô sentindo que depois Tem as engrenagens Progresso e tal Beleza, a gente Levar o remédio pra menininha E o remédio à Tilsa Em Uzbek Aqui, pessoal Vou fazer uma viagem rápida Não dá pra fazer viagem rápida? Que raiva, mano Onde que a gente tá agora? Tá em Mosgou Dá pra ir pros túneis? Não A gente tá aqui Que isso, mano? Aqui tá na água Que estranho Não dá pra fazer viagem rápida, mano Vai acontecer alguma coisa A gente voltando Eu acho que é isso Vamos lá Que coisa Que estranho, mano Beleza, vamos nessa Que isso, a Forasteira Qual será dessa garota? Nunca imaginei que alguém Viria fora das muralhas Não é pra tanto Tem mais reinos por aí Da hora Vai ter nos diálogos, mano Agora que eu entendi Olha essas mosquinhas Tá difícil de derrotar Vamos lutar aqui, pessoal Com uma delas aqui Mosquinha nada Abelhão mesmo, né? É, até que tão fortinha Já era Nada Nada de absurdo Fica aqui um peixão De novo aqui Use the bag Cara, tô louco Pra ir pro segundo reino, mano A gente já foi pro primeiro Aqui, a menina tá aqui Pelo mapa Entra aqui Parece que você queria? É, perfeito Vai servir Eu sabia que você ia conseguir Pra pequena vai melhorar Obrigado de novo Certo, e agora? Não acredito Quase nunca a gente recebe visitantes De Cis Lodian Cis Lodian? É o vizinho da Casalia Um dos Cinco Reinos Do caminho Acho que não é uma surpresa Mas eu nunca conheci Alguém do mundo De lá de fora É agora em que a vez que abriu os portões Foi parte das unidades do comboio Renanas passarem Não tinha que ser um inimigo Não tinha que ser um inimigo Não tinha que ser um inimigo Mas quando a grama do vizinho É tão tóxica quanto a sua Você começa a perceber Que não importa Então você é Rinwen Da resistência Cis Lodiana Conhecida como Espadas de Prata A sua organização enviou um grupo Para estabelecer contato Mas você foi o único que chegou até aqui É mais ou menos isso? A opressão sobre o nosso povo Está cada vez mais intensa Quando a gente ouvi a história De que você comandou Uma rebelião bem sucedida Em Casalia Ficamos com esperança Que você poderia ajudar a gente As notícias vão mesmo, hein? Se quer, a minha opinião É muito conveniente Ela ter acabado de aparecer Levanta vários sinais de alerta Por favor, ajude que é verdade Meu povo está morrendo Eu arrisquei a minha vida Tentando chegar aqui Para encontrar ajuda Fica tranquila Você fez bem A gente assume daqui Queira aí, Zephyr Você não está pensando mesmo A gente vai com ela Alphen, começa a se preparar A gente vai com a espada flamejante A gente vai derrotar os lords Esse era o trato Lembra? Ela era Renana? Que brincadeira é essa? Palma é complicada Mas ela está do nosso lado Ela ajudou a encontrar os remédios Para você Ela ajudou, mas não Ela é Não estou acreditando Isso eu deixo para vocês preocuparem Eu tenho problemas maiores Que a espada do Doth É a nossa melhor arma Não dá para ceder ela Assim para os outros reinos Mas se vocês segurarem ele ali A lâmina vai ser inútil Sem a minha presença O que faz você pensar Que eu não posso te convencer Olhos brilhantes? O que faz você pensar que pode? Até onde eu sei Você não consegue nem encostar Em mim Eu conheço muito bem as dificuldades Que os escravos desse reino Precisam aguentar Foi para ajudar eles Que eu empunhei a espada Os danianos estão sendo oprimidos Em outros senos Eu preciso ajudar eles também O Neve tem razão A gente não pode descartar As possibilidades Mas agora A nossa luta se ampliou E vai muito além De simplesmente libertar O povo de Kazalia A gente não consegue estar Em dois lugares ao mesmo tempo Verdade Ou seja Nossas opções são limitadas Faz exatamente como Beleza Então agora A gente sim está Atrás dos lords Tem mais quatro Ainda para arrebentar Voltamos lá Para o bagulho Voltamos A menininha vai com a gente Não estou gostando Nada disso Tem muito menos Mas agora já é tarde Para se arrepender Ah não me diga Então vocês vão mesmo? É só vocês mesmo? Fica de olho Aqui Essa tua lábia A gente vai segurar as pontas Como dá Além do mais Com o Renan Por aí Boa sorte Só não esquece Tá, tá Não mata ninguém Sem motivo Estou sabendo Eu não vou repetir O que eles fizeram É pessoal O negócio é louco Vamos lá O grupo agora tem Quatro integrantes Será que essa menininha Sabe lutar Será que ela está Enganando a gente Tem que ficar esperto Zephyra entrou Para o grupo Sai pelos portões Do fogo Vai para Cislodia Vamos lá Cara Tomara que a gente Não seja enganado Pela menina Tem uns inimigos Aqui Parece ser diferentes Que da hora Esse gráfico Mano Olha que louco Hein pessoal Estou louco Para enfrentar Esses daqui Vamos ver se eles são Normais Parece que é diferente Tem um Tatu bola Nível 7 Já era Tatu bola Mano O maluco é muito Forte Véio Tem uma escada Ali pelo que eu estou vendo Dá para descer Aqui Pegar essa aqui Primeiro Você acha que a gente Consegue apanhar Quem falou em fazer isso Mas a gente não precisa Da hora Esse jogo Mano Coletar Açafrão Açafrãozinho Pode ser aqui Poção Poção da vida Mano Esse item aqui É muito É raro demais Velho Sobe aí Meu filho Vai Tem que ir agora Que eu estou perdido Aqui Jogo Ah tá Eu vim para esse lado Mas dá para ir pelo outro É isso que eu estou vendo Dá para vir para cá Vamos lá Vamos lá então Para novas terras Parece que esse aqui Nunca foi Peraí Aqui eu estou voltando Então dá para vir aqui Para a esquerda Tem uns inimigos ali Sim, é um prazer Me conhecer Esse animalzinho branco Te segue em todo lugar Não é mais O nome dele é Putri Minha coruja é bebê Não vai dar para fugir Ah, não deu tempo não Ah, muito fraquinho mano Com os três assim Não tem Tem como Já era Que patético Volto aqui Ah, vai ter algum item Escondido aqui Tenho certeza Deixa eu vir para cá Como que eu subo ali mano Peraí pessoal Tem alguma coisa ali mano Deve ser mais para frente Eu vou para a esquerda Opa Que eu estou agitado Abelhona ali Ele sabe que a gente está aqui As coisas vão ficar interessantes Nada que eu já não tenha visto antes Eu atiro e você mata Entendeu Coitado das abelhinhas mano A abelha está no nível 8 Já era Tavamos a coruja vermelha É uma Ah, não morreu Estava machucado Nada Mas só de tempo que era conveniente A gente não teria conseguido avançar E dar um jeito nos Yugi Não sei porque você ficou brava comigo agora Mas eu sugiro que não me toque Mano, essa menina é arrogante Ninguém pediu a sua ajuda A Shona estava só curando ela Ela não quer machucar o bichinho não Pode ter tanta É a coruja também isso daí Parece que estou conversando Ele deve estar feliz De encontrar outra coruja Acho que o O Utrell nunca tinha visto outra coruja Talvez ele achasse que era a única coruja do mundo Eles não conseguiam dizer oi Pergunta que a gente já sabe, tá? Beleza Deixa eu ver, acho que tem um secreto aqui, ó Não tem nada aqui, mano Eu vim de besta, é isso? Pior que é Aí, ó, tem um fogaréu bem ali, ó Tem um fogaréu aqui Detesto acampar Que isso, mano Se eu pensar em fazer uma fronteira É melhor se preparar Comprar itens Comprar Poção da vida Toma, sabor, 400 pontos de vida Só tem essas duas coisas pra vender, mano Que pobrezinho, véi Vou vender os bagulho que eu tenho Beleza Tem mais nada pra vender Vamos ver se dá pra forjar a arma Já tenho as duas Fragmento de pedra pra conseguir Caramba, se conseguisse pegar esse daqui, mano Cancela, vamos Cansar, sim A coruja vermelha tá bem ali, cara Vamos cozinhar O que é, Jiro Jiro? O que é isso? Sem lembrar Dá pra ver tudo o que passou, véi Da hora Cozinhar mingau, que é o que eu mais tenho Tá acabando os itens de cozinhar Posso mudar algo pra dar 90% Pura PV depois de combate Aumento de defesa Podem cair dentro Mano, eu acho que não precisa ficar cozinhando toda hora Eu tenho que esperar passar o efeito Acho que eu tô vacilando, hein Tô desperdiçando o item Aqui, ó, o bichinho de novo Pra chegar ali, mano, onde ele tá? Aqui, certo? Ah não, ele pulou ali pra baixo Mas eu não consigo chegar Pessoal, vou deixar a continuação pro próximo episódio Se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu, falou, fui